Perfeito amor Como eu conheci Não imaginei que Ele poderia existir Amor fiel e bem daquele amor Tudo Ele suponha Me amou até por mim Foi então que eu senti Amor fiel e bem daquele amor 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 Diferente do amor Que no mundo está Amor fiel e bem daquele amor Que só Ele pode dar Com este amor eu posso crer Tudo sofrerá Sei que toda minha vida Ele não falhará Diferente do amor Que no mundo está Amor fiel e bem daquele amor Que só Ele pode dar Com este amor eu posso crer Com este amor eu posso crer Que só Ele pode dar 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 Amor fiel e bem daquele amor Recebido, meu Senhor Dime amor, meu eterno amor